Thumbnails são sem dúvidas a coisa que a gente mais vê aqui no YouTube. Tu pode pensar que a coisa que tu mais vê são os vídeos, mas enquanto tu tá vendo um vídeo, no lado ali aparece um monte de thumbnails. Será que isso faz sentido? E vou falar pra vocês que como criador de conteúdo, uma das coisas que eu passo horas pensando, organizando, sem dúvidas mesmo, é o título e justamente a thumbnail. Porque todo YouTuber sempre quer chamar o máximo de atenção possível. Ou pelo menos ter algumas pessoas assistindo ali. E sim, realmente tem muitas pessoas que assistem qualquer vídeo que eu postar, sabe, independente da Thumb. Até se for a pior thumbnail possível, sem título nenhum. E saibam que eu amo vocês, tá bom? Mas naturalmente, assim, alguns vídeos chamam mais atenção do que outros. E quando aparecem 30 vídeos na nossa tela inicial, a gente clica em um só. E o motivo é, claro, a thumbnail e o título. Por isso que é muito importante pra uma pessoa também que se chama MrBeast. Ele já revelou que ele gasta cerca de 10 mil dólares por cada thumbnail, mano. Imagina 50 mil reais pra fazer uma miniatura. Mas depois a gente vê tantos thumbnails e isso realmente ser a base do YouTube, a gente tem que saber que nem sempre foi assim, né? Teve um longo período no YouTube aqui onde não existiam meio que thumbnails. Na verdade, era literalmente impossível colocar uma thumbnail personalizada. Imagina que horror, isso pode ser até um pouquinho traumatizante. Por que? Pra quem não sabe, quando a gente posta um vídeo aqui no YouTube, atualmente a gente tem meio que 4 opções. A primeira, é claro, é colocar uma thumbnail personalizada, o que todo mundo geralmente faz. E as outras 3 opções são thumbnails que o YouTube cria pra gente, por assim dizer. Ele só pega o momento do vídeo, sabe, e coloca ali. Por que que isso pode ser traumatizante? Imagina que tu faz vídeos mostrando teu rosto. E tu upou teu vídeo no YouTube quando as thumbnails personalizadas ainda não existiam. Tudo que o YouTube vai te dar são 3 opções de thumbnails. Que são basicamente momentos do vídeo, né? Mas a pergunta, tu já pausou um vídeo onde uma pessoa tá mostrando o rosto? Tem uma grande chance de parar em um momento em que ela tá piscando ou com o rosto muito estranho. E daí imagina que o YouTube recomendou 3 thumbnails que a pessoa tá com a cara toda estranha. Como eu falei, traumatizante, hein? Pessoal que mostra o rosto agradeçam aí pelo YouTube ter mudado. Mas então, qual que foi a primeira thumbnail do YouTube? Uma curiosidade bem interessante, não é? Eu tenho uma playlist aqui do canal de curiosidades do YouTube que eu meio que desvendei, por assim dizer. E eu nunca tinha pensado nisso. Então eu resolvi começar a pesquisar sobre. E se a gente for pensar de forma lógica, a primeira thumbnail do YouTube não seria a thumbnail do primeiro vídeo. Sendo assim, o primeiro vídeo é a primeira thumbnail simples. Meio que sim, mas não. Atualmente ninguém considera uma thumbnail, sabe, simplesmente um momento do vídeo. A gente fala que essa pessoa postou um vídeo sem thumbnail. Então, pois é, lá o primeiro vídeo do YouTube pessoal que se chama Mia Dezu, sim. Ele meio que tem uma thumbnail. Entretanto, é a primeira thumbnail que o YouTube selecionou. Não que um criador, de fato, foi lá e criou pra colocar no site. Então isso é bem interessante porque a gente acabou de descobrir, querendo ou não, qual que foi a primeira thumbnail que o YouTube criou. Na verdade, como eu falei, o YouTube cria 3 thumbnails, né? Então essa é uma das 3 primeiras. E beleza, isso é uma curiosidade bem legal, mas não é o que a gente quer saber. Eu quero saber qual que é a primeira thumbnail, de fato, assim. Qual que foi o primeiro YouTuber que foi lá e colocou uma thumbnail personalizada. Será que essa thumbnail é meio ridícula, assim, por ter sido feita há tantos anos atrás? A gente tem que descobrir. Mas antes também eu preciso seguir um contrato e sustentar minha família. E por isso que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado. Se vocês quiserem pular o anúncio, tudo bem, tá, gente? Vai ter a minutagem na tela e vou tentar 3 segundos pra te pular e continuar o vídeo normalmente. 3, 2, 1 e... Vou mostrar pra vocês, então, a Blaze, que é só pra maiores da idade. Caso tu seja de menor, pode ir pulando aí, tá bom? E é claro, gente, a gente tá falando de algo aqui que envolve o teu dinheiro. E a Blaze não é investimento. São jogos, sabe, que tu entra ali pra se divertir. Tu não vai ficar rico e, na verdade, tu tem grandes chances de perder. Mas aqui dentro tem vários jogos e também tem os oficiais que a Blaze criou. E hoje eu vou mostrar um muito clássico que faz bastante tempo que eu não jogo, que no caso é o Crash. Eu percebi que o gráfico tava subindo várias vezes, assim, pra cima do 2 e do 3. Então eu pensei que isso poderia, sabe, continuar acontecendo. Eu tava com 1.100 reais e eu coloquei 450 conto ali pra tentar multiplicar. O último tinha ido até 2 e 15 e o penúltimo tinha caído muito cedo. Mas 3 seguidos ali foram meio alto, então vamos ver. O gráfico foi subindo, subindo e eu tinha que tirar a qualquer momento. Até porque ele poderia cair, né, gente? Mas a gente sempre quer que o gráfico suba e quando ele chegou no multiplicador 3 ali, finalmente eu tirei e deu certo. O gráfico continuou subindo, mas é aquilo, cara, não tenho como prever, sabe, quando ele vai cair. Então é bem melhor tirar quando você sentir seguro. Até porque ele pode cair do nada, tanto que mais tarde ali ele caiu. Pra jogar aqui na Blaze, tu clica aqui em depositar e cartão de crédito e PIX entra na mesma hora. Qualquer dúvida ou qualquer coisa, tu pode entrar em contato com o suporte 24 barra 7 aqui dentro da Blaze mesmo. E se lembre que não coloca a tua janta, não é investimento, sabe, é diversão mesmo. E usando meu código UTOPIA, tu vai ganhar vários benefícios pra melhorar ainda mais. Então, bora continuar o vídeo. Então, já que a gente não tá falando das Thumbnails criadas pelo próprio YouTube, como que a gente descobre qual que foi a primeira Thumbnail? Parece impossível descobrir, não parece? E na verdade é muito difícil mesmo, mas nesse caso aqui, como se trata de algo bem antigo, o que a gente tem que fazer é entrar numa máquina do tempo e voltar pro passado. Não literalmente, infelizmente, né? Mas uma coisa que eu sempre faço aqui no Google é utilizar as ferramentas dele. Por exemplo, a ferramenta daí é pesquisar uma coisa específica numa data específica. A gente consegue pesquisar aqui no Google o Custom Thumbnail, que é como que eles falavam, sabe, naquela época. Mas o que vai aparecer hoje em dia é um monte de vídeos assim, mostrando como adicionar miniaturas e tudo mais. Entretanto, esses vídeos foram postados em 2022, 2023, ou seja, cara, não ajuda nada a gente mesmo a descobrir qual que foi a primeira Thumbnail de todas. Entretanto, a gente consegue colocar aqui nas ferramentas numa data personalizada como 2012, e olha só, pô! Um novo universo se abre e a gente voltou pro passado, eu acho isso muito legal. Porque é como se a gente estivesse naquela época. E agora aqui, pesquisando o Custom Thumbnail em 2012, as coisas já são completamente diferentes. Por exemplo, eu encontrei esse vídeo aqui, YouTube Tutorial Como Adicionar Thumbnails Customizados a seus vídeos no YouTube. E olha só como que o YouTube era diferente, mano, é tão legal ver isso. E no 1 minuto de vídeo ele mostra exatamente como que era lá em 2012. As três Thumbnails ali que o YouTube recomendou, que realmente eram momentos aleatórios do vídeo, sabe? E ali embaixo tem uma opção de colocar uma Thumbnail personalizada. Entretanto, olha só o que esse cara aí falou no começo do vídeo. Hoje estamos no YouTube e eu vou mostrar como adicionar thumbnails customizados aos seus vídeos. Agora, essa ferramenta não é disponível para todos, ela vai estar no futuro. Então, se você não tem essa ferramenta como ainda, não se preocupe com isso, porque o YouTube vai rolar isso para todos, eventualmente. Isso é realmente verdade, né gente? O YouTube em algum momento iria disponibilizar thumbnails para todo mundo. Mas então, a gente também tem informação ali que não eram todos os YouTubers que tinham a possibilidade de colocar thumbnails personalizadas. Eram realmente só alguns. Então, eu fui atrás a saber, tá bom, cara, em que data exatamente assim as thumbnails personalizadas começaram de fato. Eu fui lá no Google e fiz a mesma coisa, só que agora com a data de 2008. Só para ver, sabe o que acontecia? E pesquisei de novo em relação a custo ao thumbnail. Eu encontrei algumas coisas que não tinham nada a ver com o YouTube, mas sim, tipo, com The Sims. Mas eu também encontrei esse fórum aqui e esse cara perguntou a seguinte coisa. Alguém sabe o que eu preciso fazer para colocar uma thumbnail em um vídeo no YouTube ou no Google? Agradeço desejar. E olha só, cara, que legal. Desde 2008 as pessoas já queriam colocar uma thumbnail diferente, isso é bem legal. Entretanto, um cara respondeu o seguinte. Eu não acho que você possa mudar a thumbnail. Porque, claro, em 2008 ainda não existia isso de personalizar. E agora, mano, para onde eu vou? O que eu faço? Como que eu descubro? Então, eu lembrei que eu tenho uma carta na manga, pessoal. Se a gente está falando sobre o YouTube, mano, pô, bora entrar no blog do YouTube? Que pode ser que tenha alguma coisa lá. Aqui, geralmente, eles colocam as notícias do YouTube. Por exemplo, quando a gente entra hoje em dia, vai ter algumas notícias de agora, obviamente. Mas será que a gente consegue pesquisar, sabe, alguma coisa sobre thumbnails e personalização delas aqui dentro? Lá no cantinho tinha um lugar para a gente pesquisar, então eu fui lá e coloquei, adivinha? Custom thumbnails. Como é de imaginar, gente, apareceu um zilhão de artigos, sabe, que envolve essa palavra? Até porque, imagina, é como pesquisar na história dos carros uma informação sobre rodas. Naturalmente, vai aparecer um monte de coisa e sim, apareceu. Só que, olha que interessante. O Google e o YouTube, eles são realmente muito organizados e isso é muito maravilhoso. Todos esses artigos aqui estão separados por datas. E a gente também consegue pesquisar para uma data específica. Então, tá bom, isso aqui é justamente o que eu estava buscando. Logo de cara, apareceram duas notícias aqui para a gente clicar, uma de 2011 e a outra de 2012. Rapidão, eu cliquei aqui na de 2011 e sim, pessoal. Estavam mais ou menos ensinando e falando sobre thumbnails personalizadas. Que algumas pessoas já teriam a possibilidade de colocar elas. Na verdade, estavam mostrando o quanto que isso poderia ser ótimo, sabe? O quão, por exemplo, mostrar o rosto numa thumbnail assim pode ter unir com o público. Para te ter a tua própria personalidade, etc, etc. A gente vê thumbnails sendo algo novo e explicado, é meio estranho, não é? E nesse blog diz aqui que sim, pessoal. Alguns canais já tinham acesso a isso. E olha só a data, 21 de dezembro de 2011. O que será que vocês estavam fazendo nesse dia? Mas é aquilo, agora realmente complicou. Porque a gente tem a data que as thumbnails começaram a ficar disponíveis para alguns criadores. Mas o que a gente faz com essa informação? Para vocês terem noção, em 2010 o YouTube falou que cerca de 35 horas de vídeo eram upadas a cada minuto no YouTube. Isso em 2010. E a gente está falando agora sobre o final de 2011. Certamente centenas ou até mesmo milhares de vídeos eram upados a cada minuto. É meio que praticamente impossível descobrir qual que é o vídeo da primeira thumbnail. Mas será? Então eu fui lá e entrei no segundo artigo que eu tinha visto em 2012. E a primeira coisa que apareceu quando eu entrei foram justamente thumbnails personalizadas, sabe? Meio que como a gente vê hoje em dia. E mais embaixo ali o YouTube estava explicando o motivo do porquê que não são todos os youtubers, ou não é a maioria, que ainda conseguia mudar as thumbnails. Thumbnails. Nos últimos meses nós testamos o impacto das miniaturas personalizadas, blá blá blá. Hoje estamos expandindo o acesso a miniaturas personalizadas para mais parceiros do YouTube. E com o tempo pretendemos disponibilizá-las a todos os parceiros em situação regular. Ou seja, isso aqui melhora muito a nossa vida. Porque mesmo que zilhões de vídeos estivessem sendo upados ali no YouTube, Aparentemente, uma pequeníssima, realmente, quantidade de pessoas estavam com thumbnails personalizadas. Era meio que um acesso antecipado, sabe? Aquele vídeo que ensinava a botar thumbnail, por exemplo, foi upado dia 23 de agosto de 2012. E ainda assim, muitas pessoas ainda não tinham acesso. Entretanto, agora, como que a gente vai saber qual que foi o primeiro canal que colocou uma thumbnail assim? Então, certamente, pelo que o YouTube falou ali, ele pegou YouTubers específicos. E ficou meio que monitorando essas pessoas assim pra ver o resultado. E olha só, como eu falei no começo desse artigo aqui, tem três thumbnails que eram daquela época. E o mais louco é que quando a gente clica nessas thumbnails que são completamente estranhas e sem qualidade, A gente é direcionado diretamente aos vídeos. Ok? Será que a gente tá chegando perto da primeira thumbnail do YouTube? Esses três vídeos são realmente de três canais diferentes e são completamente aleatórios. O YouTube realmente tava testando, sabe? E é bem legal ver que dois desses canais aí, hoje em dia, realmente tem milhões de inscritos. Mas, infelizmente, o Mark aqui só tem 11 mil. F Mark. E desses três vídeos aqui, qual que é o mais antigo? Será que um deles pode realmente ser a primeira thumbnail do YouTube? O vídeo do Mark foi postado dia 8 de julho de 2012. E na teoria, alguns canais começaram a ter thumbnails personalizados, sabe? No final de 2011. Ou no começo ali de 2012, mais ou menos. Então, esse aqui tá muito longe, eu diria. O segundo vídeo é dessa moça aqui, quando a gente abre a data, olha só, 8 de agosto de 2012. Ou seja, mais tarde ainda, mano. Esse vídeo dela só foi publicado alguns dias antes deles publicarem o artigo. Que foi no dia 21 de agosto. Então, com certeza, essa aqui não, não é a primeira thumbnail do YouTube. Então, a gente chega na terceira thumbnail que foi mostrada naquele artigo. O vídeo se chama Yellowstone Supercomputer. Na verdade, é um vídeo bem editado, sabe? Com uma ótima qualidade. E sério, o cara é realmente muito bom. Poderia ser um vídeo atual, sabe? Tanto que esse canal atualmente tem 8 milhões de inscritos. Mas, então, quando a gente olha a data desse vídeo... 1 de fevereiro de 2012. Caraca! Se a gente compara com aqueles outros vídeos, realmente, isso aqui é muito mais antigo. É quase 2011. Será que essa aqui é a primeira thumbnail do YouTube? E eu respondo pra vocês logo de cara. Não. Sabe por quê? Porque eu acho que eu achei a primeira thumbnail do YouTube. E eu tô feliz, mano. Porque deu muito trabalho, meu Deus. Inicialmente, eu pensei que tá bom. Certamente, esse vídeo postado já 1 de fevereiro. Era o primeiro vídeo com thumbnail aqui no YouTube. Até porque o YouTube mostrou ele no artigo e tudo mais. Mas, então, eu fui lá e entrei nesse canal Ciência Show e eu cliquei nos vídeos. E depois, eu cliquei na opção mais antigo pra ver os primeiros vídeos postados. Então, eu consegui encontrar, gente, o vídeo que tava lá no artigo do YouTube. E, beleza. Tá com thumbnail. Uma thumbnail até que bem bonitinha pra época. Entretanto, eu dei uma olhada pros vídeos mais antigos e eu percebi... Peraí! E esse vídeo aqui também tá com uma thumbnail que, com certeza, foi feita. Express Yourselfie. E tá bem bonitão, né? Então, isso aqui me deixou mais curioso ainda. E daí, eu fui lá os vídeos mais antigos desse canal pra ver se tinha alguma thumbnail. Ou se elas já eram pré-definidas pelo YouTube. O primeiro que eu cliquei pra testar foi esse aqui de Energia Solar. Porque ele parece muito com uma thumbnail que o YouTube escolheu, sabe? E, de fato, eu assisti o vídeo e realmente tava lá a parte que o YouTube botou de thumbnail. Então, eu fui no outro na frente desse e esse aqui que fala sobre a TARDIS. Os fãs do Dr. Who e da loucura nesse momento. E eu entrei nesse vídeo aí pra procurar alguma coisa, sabe? Se em algum momento do vídeo tava escrito isso de TARDIS. Pra, obviamente, ver se era uma thumbnail personalizada, se o cara botou aquilo ali. Ou se o YouTube pegou uma cena do vídeo e adivinha. Eu assisti esse vídeo aí várias vezes, cara, em câmera lenta e tudo mais. E em nenhum momento do vídeo. Esse momento da thumbnail aparece. Ou seja, é uma thumbnail personalizada. E o vídeo foi postado dia 11 de janeiro de 2012. Por alguns segundos, eu achei que essa aí, pessoal, era a primeira thumbnail do YouTube. Mas, calma. A gente encontra ainda mais antigas. Pra me certificar se era essa ou não, eu fui lá no primeiro vídeo dele. Só que no primeiro vídeo dele, eu constatei que sim. É realmente uma thumbnail que o YouTube colocou. Porque nos primeiros segundos, sabe? Já aparece a cena. Entretanto, eu fui pra essa segunda thumbnail aqui e adivinha. Em nenhum momento ele aparece com um fundo verde no vídeo. Realmente, se ele com o capuz na cabeça, sabe? No final do vídeo, sim. Só que não, não é com fundo verde. Significa que ele recortou, editou e colocou no YouTube. Ou seja, uma thumbnail personalizada, gente. Dia de postagem 2 de janeiro de 2012. Será que essa aí, então, é a primeira thumbnail personalizada do YouTube? Eu tinha que fazer um teste, que no caso, era fazer a mesma coisa que eu fiz com esse canal aqui. Com os outros dois lá, que apareceram num artigo do YouTube. E olha só. Eu entrei no primeiro canal aqui, que infelizmente não deu certo. Desculpa por dar ênfase nisso, mano. E eu fui nos vídeos mais antigos e, na verdade, ele quase nem tinha vídeo. E realmente, o vídeo mais antigo dele, quando eu terminei, fui postar no dia 29 de agosto de 2011. Então, realmente, foi mal aí, amigo, mas não. Entretanto, eu entrei aqui no canal da Hannah. E quando eu coloquei nos vídeos mais antigos dela, eu realmente me assustei muito. Porque eu pensei, meu Deus, mano, eu contei a primeira thumbnail do YouTube com certeza. Porque, olha só. Vídeo de 12 anos atrás e, claramente, sabe, todos com thumbnail. E eu, aqui, eu surtei. Entretanto, eu cliquei no primeiro vídeo dela ali, que tava com thumbnail. Ou seja, né, o primeiro mesmo. E eu vi a data. 17 de março de 2011. E foi aqui que eu entendi que, na verdade, ela só colocou a miniatura em todos os vídeos dela. Depois que ela teve autorização, sabe, pra fazer isso. Significa que, sim, esse vídeo é de 2011. Só que ela só colocou a miniatura, tipo, no meio de 2012. Até porque esse vídeo é de 2011, sabe, é de março. E as thumbnails só foram liberadas no final de 2011, quase em 2012. Mas agora ficou um questionamento na minha cabeça. Será que aquele cara do canal de ciências não fez a mesma coisa? Pegou um vídeo antigo e simplesmente colocou uma thumbnail? Vou falar pra vocês que provavelmente não, e eu posso provar. Pelo menos eu acho. Porque, se liga, olha essa thumbnail aqui que diz Express Yourself. Claramente, ela foi feita no futuro. Não só por conta da qualidade dela, mas também por conta da logomarca aqui na esquerda. É a mesma logo, sabe, que ele usa hoje em dia no canal. Será que se ele não fosse alterar alguma mais antiga, ele não iria colocar no mesmo padrão, assim, bonito do canal? Que nem ele fez com essa thumbnail aqui? Pois é. E pra comprovar ainda mais, pessoal, eu entrei no Wayback Machine, a máquina do tempo aqui da internet. E eu achei um dia que foi salvo aqui o canal dele, dia 10 de fevereiro de 2012. Só que tinha um problema que eu não conseguia carregar os vídeos mais antigos ainda, porque o Wayback Machine não tinha salvo. Entretanto, um milagre aconteceu. Do nada, eu olhei pra essa playlist aqui no canto chamada 12. E olha só, gente, ali tá a thumbnail. O que significa que provavelmente, né, ela não foi editada no futuro. E desde o dia da primeira postagem, sabe, ele colocou como personalizada lá no dia 11 de janeiro de 2012. Certamente, pessoal, a gente tá olhando aqui pra primeira thumbnail personalizada do YouTube. Quer dizer, pelo menos a mais provável primeira thumbnail sabe que a gente pode alcançar. Porque, assim, pode ter algum outro canal completamente aleatório e ninguém sabe dele. Que ele foi lá e editou uma miniatura, sabe, que ele tinha parceria e ele conseguiu colocar. Mas esse canal aqui mesmo provavelmente tem a primeira thumbnail do YouTube. E é bem legal mesmo ver como o YouTube viu potencial nesse canal. E realmente decidiu dar ali thumbnails personalizados pra ele e hoje em dia o canal é gigante. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi meio trabalhoso achar isso tudo, tá bom? Então pra me ajudar, comenta qualquer coisa com um emoji aí pra eu saber que tu assistiu até o final, tá bom? Dá like e até a próxima e... Tchau! 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 Tchau!